Hoje tem música! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Se você é novo aqui no canal, aproveita, se inscreve no canal, porque aqui a gente tem muita coisa interessante, inglês de verdade na vida real, pra facilitar a sua vida descomplicado, onde você descobre que você pode sim falar inglês. Ok? Aproveita, ativa as notificações e não esquece de compartilhar com os amigos. Se você já é de casa, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos avaliar juntos, analisar juntos, aprender a cantar juntos a música I Have Nothing, da Whitney Houston. Você é fã da Whitney Houston? Oh my goodness! Maravilhosa, né? Então hoje a gente vai aprender juntos. Então vamos lá, vamos sem conversa, vamos direto pra tela do meu computador. A música é I Have Nothing. Primeira coisa que eu quero te dar uma dica aqui, ó, é a pronúncia desse cara aqui, que a gente fica com vontade de falar heavy. I have nothing. Só que o que acontece é que existe uma pronúncia forte dessa em inglês, do heavy, lá do heavy metal, lembra? Que é pesado, né? Alguma coisa muito pesada. Heavy. Então pra dizer eu não tenho nada, a gente precisa suavizar esse nosso have. I have nothing. E não é heavy, nothing. Ok? Very good. Então vamos lá. Bom, você que já é de casa já conhece o esquema. A gente vai parando, vai analisando a gramática, vai analisando as coisas que tem dentro da letra da música. Aí ela diz o seguinte, ó, share my life. Share my life. O share é a mesma coisa que você faz quando você vai lá nas redes sociais de um youtuber, de um desses personal influencers de outro país, um gringo lá. Então ele share. Então você compartilha com outras pessoas. Então share my life é como se fosse compartilho da minha vida. E aí ela diz, ó, take me, take me for what I am. Take me. Esse take é o verbo tomar, que em alguns momentos pode ter essa ideia de pegar. Então a gente vai fazer a nossa tradução crua aqui e depois a gente vai dando uma olhada no que é que faz sentido. Então compartilha a minha vida, me tome pelo que eu sou. Ó, I am. Quem nós temos aqui? O nosso amado verbo to be. I am, que quer dizer ser ou estar. Então compartilha a minha vida, me tome pelo que eu sou. Aí ela diz, cause. Lembra que a gente comentou que em letra de música a gente poderia ter algumas formas diferentes de escrever? Até na parte do spelling era um pouco diferente. Então a gente tem aqui esse cause. Quem é esse cause, teacher Laurie? É o because que a gente conhece. O mesmo because. O mesmo porquê na resposta que a gente já conhece. Ok? Aí a gente tem aqui uma contraction. Outra coisa que a gente comentou que a gente encontra muito em letra de música. Que é a contração do I plus will. Então nós temos cause all. Cause all never change. Verbo. Importante saber verbo. Já conhece os verbos? É importante que você conheça, porque fica muito prático a gente aprender a formar frases. Até porque pra você formar uma frase, você vai precisar de um verbo. Ok? Então dá uma checada na lista de verbos. É bem importante. Cause I'll never change all my colors for you. Cause I'll never change all my colors for you. Uma coisa interessante a gente perceber, as pessoas sempre perguntam, apesar do inglês ser uma língua global, qual a diferença dos principais, né? Do inglês britânico e do americano. Existem diferenças em pronúncia, existem diferenças no próprio accent, no sotaque, existem diferenças também na escrita. Olha lá, ó. Colors. O inglês americano seria sem esse U aí, tá? Se você quiser saber qual é a fonte de onde eu peguei a letra da música, eu gosto de ir num site chamado AZ, vou falar em português, AZ Lyrics. Então, AZ Lyrics é o site onde eu encontro as letras, por ser um site um pouco mais confiável, tá? Então, se você quiser procurar ele em inglês, AZ Lyrics. Facilmente você encontra no Google. Então ela diz, ó, cause I'll never. Então, eu já vejo aqui que existe um código. Lembra que a gente reconhece os verbos auxiliares por serem códigos. Ele é um código que desbloqueia um determinado tempo verbal pra mim. Então, will é o código que desbloqueia o futuro. Toda vez que eu vejo will, hum, futuro. Então, cause I'll never change all my colors for you. Porque eu nunca vou mudar, eu nunca mudarei todas as minhas cores por você. Minhas cores? Como assim? Então a gente pode entender isso no sentido figurado, né? Eu nunca mudarei minha personalidade, eu nunca mudarei meu jeito por você. Beleza? Aí ela diz, take my love, take my love. I'll never ask for too much. Ask for, essa combinação aqui, significa pedir. Ok? Pedir. Beleza. Então, pegue o meu amor, tome o meu amor. Eu nunca pedirei muito, too much, muito. Aí ela diz, just all that you are. Apenas tudo que você é. Nosso amado verbo to be novamente aqui, ó. Esse just vai nos dar uma ideia de somente, de apenas. Just all that you are. And everything that you do. E tudo que você faz. Just all that you are. And everything that you do. E tudo que você faz. E a gente vê aqui, ó, o outro verbo, que é o verbo to do, fazer. Ele já tá conjugado aqui, ó, com o you. E a gente já sabe que pra conjugar verbos no simple present, com exceção do he, she e it, que vão ter uma regrinha lá, geral, de receber um s no final desse verbo, O que que a gente faz? A gente simplesmente tira o to para conjugar com o nosso pronome. Ok? Beleza. Vamos caminhando. E aí ela diz, I don't really need to look very much further. I don't really need to look very much further. Ok, very good. Vamos dar uma análise nisso aqui. Vamos analisar com carinho. Ó, eu tenho I don't, I don't. E a gente já comentou que na maioria das vezes a gente não escuta o T. Ele é tão suave quando faz a contração com a palavra que vem depois. I don't really, I don't really, I don't. Ok? Very good. Então eu tenho lá. I don't really need to look very much further. Você se lembra do do, né? Que eu falei pra você aqui em cima, ó. Que ele era o verbo fazer. Só que esse cara, ele também é um código. Em alguns momentos ele vai se apresentar um código que vai desbloquear um determinado tempo verbal pra gente. Nesse caso, ele desbloqueia o tempo verbal do presente. Então eu tenho aqui o do, como esse verbo auxiliar que o mundão chama aí. A gente chama ele de código. Ok? Mais o not. Então eu tenho uma contração, coisa que música adora. Don't. Ok? Então, ó. Já vi do, já vou jogar. Porque o que o verbo auxiliar faz? O que o código faz? Ele age diretamente no teu verbo. Então é ele que provoca no seu verbo aquele tempo verbal. Então tem o código do. Eu sei que eu tô falando de presente, porque ele vai desbloquear esse tempo verbal pra mim. Então o verbo need não vai ficar precisava e nem precisarei. Ele vai ficar eu preciso. Nesse caso, com a not, a negação, eu não preciso. E a gente tem esse really aqui no meio. Então é como se ela estivesse dizendo, eu realmente não preciso. Eu realmente não preciso. To look. To look. Eu realmente não preciso. Ó, dois verbos. Verbo um, verbo dois. Eu tenho o to pra separar os dois. I don't really need to look. Por quê? Porque o primeiro verbo, ele tá conjugado lá, ó. Com o I. Certo? E o segundo verbo, ele tá no jeito dele infinitivo. A R, é R, é R, é R. Então, I don't really need to look very much further. Further, que não é father, ok? For, further, é mais longe, mais distante. Então, eu vou colocar aqui. Além. A gente pode entender assim também. Eu não preciso olhar muito além. Eu não preciso olhar muito longe. Eu não preciso, né? Olhar tão distante. Aí ela diz. I don't wanna have to go where you don't follow. Beleza. I don't, eu já sei que é eu, não alguma coisa. Eu preciso ter um verbo pra esse verbo me dizer o que que é. O wanna. Beleza. Que verbo é esse? Teacher, Laura, eu nunca vi o wanna. Wanna é o verbo want to. Alguma coisa contraído. Letra de músicas. Fala informal. Você pode e vai ouvir as pessoas dizendo isso, ok? I don't wanna have to go. Veja, ó. Que quando eu tive o wanna, eu tirei o to dali, ó. Não tem to aqui. Wanna have. Wanna have. Porque ela já é uma contração, ok? I don't wanna have to go where you don't follow. Ó o don't de novo. O don't aqui embaixo. Maravilha. E aí eu vou pro follow. Quem é o follow? Quando você vai nas redes sociais, você follow ou unfollow people, right? Então você tá seguindo ou deixando de seguir as pessoas. Então, seguir. Então, I don't wanna have to go where you don't follow. Eu não quero ir onde você não possa me seguir. No sentido de onde você não possa me acompanhar, onde você não possa estar junto. Aí ela diz, I want. Ou titular, we won't. Que não é want. Querer aberto. Want. O som da tua voz. Fechado. Want. Want. Que é esse cara aqui. E quem é esse cara? Esse cara é o meu código do futuro. Will. Mais. Not. Ai, que contração diferente. Realmente ela fica uma contração um pouco diferente. Want. Ok? Então, I won't hold it back again. O hold é segurar, prender. Então o que ela tá querendo dizer? Eu não quero me reprimir, eu não quero prender de novo, né? I won't hold it back again. Again, de novo. Porque provavelmente nos relacionamentos passados ela poderia fazer isso. This passion. Inside. Então ela não quer se reprimir de novo, guardar essa paixão aqui dentro dela. Dentro dela, ó. Inside. Inside. Dentro. Aí ela diz, can't run from myself. Que muitas vezes você vai até ouvir esse T tão suave que você nem vai ver o cara. É o contexto que vai te ajudar. Can't run from myself. E quem é esse myself? Esses são os nossos pronomes reflexivos. Quando você tira uma foto sua, você tira uma self. Right? Então você mesmo tira uma foto. Quando você vai num restaurante e você serve a comida no seu prato, você que põe a comida no seu prato, você faz um self-service. Ah, eu vou num restaurante self-service. Então sou eu que vou me servir. Então esse myself a mim mesmo. Então ela não quer fugir dela mesma. I can run. E esse run, que é o verbo correr, dá essa ideia de fugir, tá? Então eu não quero fugir de mim mesmo. There is nowhere, there is nowhere to hide, to hide e esconder. E esconder. Uma coisa que é legal que muitos estudantes acabam atrapalhando, é que principalmente estudantes brasileiros, é que a gente tem a mania de dizer o verbo ter pra tudo. Então, tem dois banheiros na minha casa. Eu tenho dois irmãos. Eu tenho um carro. E aí a gente acaba utilizando pra isso tudo. Pra inglês, pra você dizer o ter no sentido de existir, você vai utilizar o there is. Ok? Então, there is nowhere to hide. Não existe, né, nenhum lugar para me esconder. Vamos caminhando. Vá acompanhando. E aí ela diz, don't make me close one more door. Don't make me. Então não me faça fechar mais uma porta. Don't make me close one more door. Não me faça fechar mais uma porta. Tipo assim, não me obrigue a fechar mais uma porta. E aí ela diz, I don't wanna hurt anymore. Eu não quero ferir, hurt, machucar, ferir, não mais. Anymore, não mais. Veja que a gente tá utilizando bastante, ó, o don't, os códigos de presente. Tá? Maravilha. A wanna novamente. Aí ela diz, stay in my arms if you dare. Stay. Fique. Fique. Nos meus braços. Stay in my arms if you dare. Se você conseguir, se você puder. Ok? Esse there a gente pode utilizar no sentido de ousadia. Você pode dizer pra uma pessoa assim, how dare. Então que ousadia a sua, né? Nesse sentido, tá? Se você puder. Fique nos meus braços se você puder. Or must I imagine you there. Ou eu devo imaginar você lá. Bom, esse must é um cara que a gente chama de modal verbs. Ok? E os modal verbs são como verbos auxiliares. Eles vão ter aí algumas especificidades que só são deles, mas calma, relaxa, fica tranquilo. Você não precisa morrer por causa disso. Aos poucos esses caras vão aparecendo e a gente vai trabalhar com eles, beleza? Então, or must I imagine you there. Esse must ou eu devo. Ou eu devo imaginar você lá. E aí ela vem. Don't wake away. Wake away. Essa ideia de fugir, se manter distante. Então, don't wake away from me. Não se mantenha distante. Não fique longe de mim. I have nothing. Ela diz. Eu não tenho nada. I have nothing. If. Se você que tá acompanhando as nossas análises de música, já sabe que o if é o nosso se. Ok? Então, if I don't have you. If I don't. Se eu não tiver você. Porque aqui a gente tem, ó. Se eu não tenho você, né? Então, dá essa ideia de se eu não tiver você. If I don't have you. Se eu não tiver você, eu não tenho nada. Disse ela. Aí, ela vem. You see. Ver. No presente. You see. Truth. Esse cara aqui, ó. É através. Através. Então, you see. Truth. Write to the heart of me. O heart. É esse cara aqui, ó. Opa. Ok? Então, você vê bem através do meu coração, né? Você vê claramente através do meu coração. É como se ela dissesse. Você consegue me ver na essência, exatamente quem eu sou. Esse right aqui, se você tá se perguntando, é como se fosse direto. Tá? Nesse caso. Ah, eu posso ver como direita. Posso ver como direito. Pode. Ok? Aí, ela diz. You break down. Break é quebrar. Break. Quebrar. Down é como se fosse pra baixo. Então, a gente vai traduzir aqui esses dois caras. Break down como derrubar. Ok? Então, você derruba as minhas walls, muros, paredes. Você derruba os meus muros. Tudo aqui no sentido bem conotativo da coisa. No sentido de você derruba as minhas barreiras. Você me deixa desarmada de amor. Então, ela diz, ó. You break down my walls with the straight of your love. Então, você derruba as minhas paredes com a força. Que a gente também já viu essa palavra lá na música da Mara Carys. Se você não tá acompanhando, corre lá que a gente tem aqui também pra você aí, nas nossas redes, a análise da música Hero. Ok? Então, straight of your love. Então, ela diz, você derruba as minhas paredes com a força do seu amor. Aí, ela vem aqui, ó. I never, eu nunca knew, que é o passado do verbo know. Que a gente também não fala que know e nem que knew. Ok? Então, I knew, love, like, I've known. E aí, ela já junta aqui, ó. I've known with you. Aqui a gente tem um cara interessante. Porque aqui a gente tem uma estrutura de present perfect. Ok? Quase não sai. Present perfect. Essa estrutura de present perfect é exatamente essa que vocês estão vendo, ó. Esse cara aqui... É este cara aqui, ó. É o I mais o have. Ok? Very good. Então, fica o sujeitão lá, que é esse cara, I. Depois eu tenho o have, o has. Depois eu vou ter o particípio passado do meu verbo, que nesse caso aqui da gente é o particípio passado do verbo know, knowing. Ok? Depois a gente vai ter o complemento. Depois a gente vai ter o complemento. Vamos ver se encaixa, ó lá. Sujeito, I. Depois eu tenho o have, que é esse have. Ok? Depois eu tenho o particípio passado, knowing. E depois eu tenho o complemento, tá? Se você está querendo saber para que serve o tempo verbal present perfect, e quando a gente usa, normalmente a gente utiliza esse cara quando a gente está falando de uma ação que começou no passado, mas ela traz alguma consequência, algum efeito para o presente. E também, ações que aconteceram no passado, mas não interessa saber em que tempo no passado. Para o present perfect, eu não preciso saber a data específica, eu sei que aconteceu no passado, tá? Então, nesse caso, por que ela utilizou esse present perfect? Porque ela está falando de alguma coisa que aconteceu no passado, mas que traz consequência para o presente. Veja, apesar do nome ser present perfect, é um tempo verbal, gente, que fala de passado. Tá? Fala de passado. Então, present perfect, fala de passado, mas tem uma ação, uma consequência, um efeito aqui no presente. Então, ela diz, I never knew. Então, eu nunca conheci. Love like, o amor como. A gente já sabe que o like é um verbo, mas que ele também pode agir como a nossa conjunção como. I never knew, love like, I've known it with you. Então, eu nunca conheci o amor do jeito que eu conheci com você. Olha, conheci. Então, continua sendo passado. Mas tem um efeito no presente. Por quê? Porque ela está falando de presente. Ok? Aí, ó, a gente tem o will aqui, ó. Que é este cara, este código de futuro. Boa. Will a memory survive or one I can hold onto? A memória vai sobreviver? Uma que eu possa manter, que eu possa segurar, que eu possa, sabe? Aquela memória que eu possa guardar comigo. E aí, ela vem novamente, ó. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. Ok? E aí, eu vou subir aqui pra gente poder ver o restante lá em cima. Beleza? Aí, eu tenho. I won't hold back again this passion inside. I can run from myself. There's nowhere to hide. Your love will remember me forever. Aqui tá diferente. Então, ó. Your love. Your. Seu. Pronome possessivo. I will. Escondidinho aqui no all. Remember. Remember. É o verbo relembrar. Forever. Forever. Para sempre. Ok? Vamos ver só o que a gente tem diferente aqui. Aqui tá igual. Aqui tá igual. O restante da música é todo igual? Todo igual. Beleza, pessoal? Então, fizemos mais uma análise de música aqui. Você já sabe o que fazer agora. Escuta a música. Canta. Vai pro chuveiro. Grita. Deixa os vizinhos ouvirem. E aí? Tô aprendendo inglês. E aí? Se divirta com a música. Depois que você fizer isso. Você vai lá. E dá uma olhada. Lá naqueles sites lá que você gosta de olhar. Se a tradução tá batendo. Se faz sentido o que a gente fez. Lembrando que essa tradução que a gente fez é uma tradução da nossa cabeça. No momento que a gente tá olhando. Tá traduzindo. Mas eu tenho certeza. Absoluta certeza. Que agora. Você já consegue identificar do que que a música fala. Então, a música fala sobre liberação das drogas? Não. Você já sabe dizer exatamente sobre o que que ela fala. Se você é aluno mais avançado. Eu indico que você facilmente vai encontrar aqui nas minhas redes sociais. Uma atividade que eu faço com os meus alunos. E eu tô indicando muito o pessoal a fazer. Que é o círculo do listening. Então, estudei a música. Já sei do que que a música fala. Olhei a gramática que tem na música. Já consegui perceber as contractions, as reductions, os link and sounds. Show de bola. O que que eu faço agora, Titche Laurie? Você vai e vai procurar lá no YouTube um vídeo qualquer desta artista, Whitney Houston. Provavelmente vai ser um vídeo bem antigo. Porque essa música também é bem antiga. Você vai procurar um vídeo dela falando sobre esta música. Então, a gente vai sair do mundo de La La Land, de músicas. E ir pro mundo real. Ouvindo pessoas de verdade falando em inglês. Titche Laurie, eu não encontrei. Eu fui lá no YouTube. Mas eu não encontrei ela falando dessa música. Mas eu encontrei falando de outra. Sem problema. Então, escuta. Faz o seguinte. Tira a legenda. Depois, anota tudo que você tá ouvindo. Depois, põe a legenda em inglês e checa. Pra ver se o que você conseguiu fazer bateu. Tá? Então, se você é aluno intermediário. Já consegue pegar alguma coisa de ouvido. Essa é uma boa pra você. Depois, o que que você pode fazer? Você pode pegar o teu celular. E gravar você mesmo explicando. Como se você estivesse explicando pra alguém a música. O que que você achou da música. Qual que é a sua opinião. E você vai ganhar muito com isso. Se você é aluno mais iniciante. Fica aqui. Foca aqui na letra da música. Dá uma olhada. Ouve. Canta junto. Tenta olhar as estruturas que você já reconheceu. Que você já viu. Assiste esse vídeo novamente. Para mil vezes. Percebe a pronúncia. Volta pra música. Percebe como é que ela pronuncia as palavras. A junção das palavras. E vai se desenvolvendo aos poucos. Sem pressa. Sem desespero. Há tempo pra tudo nessa terra. Beleza? Bom. Então, se você gostou desse vídeo. Compartilha com seus amigos. Me diz o seguinte. Agora que você já sabe. Do que é que essa música fala. Deixa aqui nos comentários pra mim. Se você sabia que essa música falava sobre isso. Você tinha ideia. De que essa música falava de um sentimento tão profundo. Se você tem algum amigo que não faz ideia disso. Marque ele aqui embaixo. Deixa ele ficar sabendo. Do que é que essa música que ele cantarolava. Há muito tempo. Tá dizendo. E ele vai aprender inglês também com a gente. Beleza? Eu vejo vocês em uma próxima análise de música. Curta e compartilhe. Vai, vai.